Quero um transporte público e eficiente. É possível? Sim, é possível. Começando por romper esse laço absurdo, espúrio, de ligação dos governantes com as empresas de transporte coletivo. A Prefeitura tem que ser independente, transparente, tem que fazer valer a vontade da população. Organizar o sistema em função da sociedade. E não estar na mão dos empresários que apenas usam, abusam e fazem a vida do Manauara ser tão ruim no transporte público. Obrigado.